Então galera, olha o estrago que fez no carro, estou começando a desmontar ele agora, já comecei a desmontar e vamos ver como é que vai ficar aí, vou jogar essa lateral para fora aí, é um carro bem terinho, bem bonitinho, bacana, infelizmente aconteceu, e agora a gente vai arrumar, tem que arrumar, não adianta, chegou a mexer um pouquinho aqui na coluna, não muita coisa, mas mexeu, então vamos desmontar e ajeitar ele para ficar 100% de novo, vou botar para rodar. E aí